Bom dia, bom dia Nesse momento estou aqui no centro comercial Da cidade de Alagoinhas, Bahia Centro bastante agitado Muitas lojas em funcionamento Movimentação intensa Comece funcionando a todo vapor Girando bem o dinheiro aqui O carro tem muito, viu? Semáforo também Eu vou entrando por aqui Entre um e outro Eu já dei uma volta a pé Eu estou no hotel bem próximo aqui Desse local E adorei, viu? A cidade de Alagoinhas Deixa o pessoal passar Quero botar minha moto ali pro outro lado E lá na frente eu preciso entrar à esquerda Pense E tem de gente nesse centro As lojas tudo cheia, graças a Deus Tá girando, girando, girando mesmo Muitas clínicas de saúde Muitas lojas de eletrodomésticos Loja de perfumaria Loja de artigos para celular De utilidades domésticas Roupas Lojas de ferragens Farmácias Padaria Restaurante Tem de tudo por aqui Então vale a pena você visitar A cidade de Alagoinhas Só que o lado Vou entrar aqui Tá interditado Por isso que tá esse arrafamento Ali na frente Estão armando um palanque Mas não vai dar nem pra eu ir Vou ter que Fazer um arrodeio Muito bem Não seja por isso Estamos aqui na Praça Jota E Seabra Próximo à Prefeitura Próximo Ao Terminal Urbano Cidade de Alagoinhas Bahia Valeu gente E o